Vamos lá, questão 23. Um tubo de comprimento L está em contato térmico com o meio externo. Contém N mol de um certo gás ideal. Ambas as extremidades do tubo possuem membranas impermeáveis e flexíveis, de formas que elas podem oscilar devido à ação de uma fonte externa. Eu vou marcar isso aqui porque é muito importante. Se tem uma fonte externa atuando, a frequência é constante. Supondo que essa fonte não mude, claro. Que induz uma propagação de frequência F dentro do tubo. Num certo instante, o gás está em temperatura T1, forma-se no tubo uma onda estacionária com N harmônicos. À medida que o gás troca calor com o meio externo, essa onda estacionária se desfaz. Porque vai mudar ali a velocidade, não vai formar mais o harmônico. Porém, em outro instante, observa-se uma outra onda estacionária com o número de harmônico N2. O gráfico PV do gás está representado abaixo. Assinale a alternativa que representa a razão N2 sobre N1. Dados. Velocidade de propagação de uma onda sonora no gás. Raiz de γRT sobre a massa molar. Está tudo aí. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar pelo gás. Pela transformação gasosa. Repara que ele faz uma transformação isovolumétrica. Então aqui eu tenho uma temperatura T1 e aqui eu tenho uma temperatura T2. E essas temperaturas estão relacionadas por P sobre T constante. Que o V não muda. Então o V corta. Então eu vou ficar assim. P1. Quem é P1? Deixa aí mesmo. Sobre T1. Igual a P2. Que é 9 sobre 121. Olha que número esquisito. T2. Então vou passar o T2 para cá multiplicando. T2 sobre T1. Corta o P1. Vai ficar 9 sobre 121. Guarda essa equação. Agora a gente vai para o tubo. Pessoal, é um tubo fechado dos dois lados. Então dos dois lados formam nós. O harmônico é assim. Vou pegar o primeiro harmônico só para a gente visualizar. Esse aqui é o primeiro harmônico. Aí o segundo harmônico é assim. Está bonitinho, tá? Aqui está o segundo harmônico. E assim sucessivamente. Então repara que é aquela fórmula do NV sobre 2L. Então a frequência é NV sobre 2L. Repara que o F não muda e o 2L também não muda. O que muda é o N e o V. E o V muda por conta da temperatura. Então isso é N sobre 2L. Raiz de γRT sobre a massa molar. Só que isso vale tanto para o 1 quanto para o 2. Concordam? Então eu vou fazer aqui. F1 igual a F2 que é igual a F. Só que quem é o F1? N1 sobre 2L. Raiz de γRT1 sobre a massa molar. O gás não mudou. O tubo também não. Então 2L raiz de γRT2 sobre a massa molar. Agora a gente vai cortar tudo que não importa. Que é o 2L, M γRT, 2L γRT. GamaRN, no caso. Aí o T2 sobre T1. Está vendo? T2 sobre T1. 9 sobre 121. Então no lugar do T2 eu vou botar 9 sobre 121 T1. Eu vou prolongar aqui a raiz quadrada. Repara que o T1 agora corta. Então vai sobrar N1 igual a N2 que multiplica raiz de 9. Opa. Sobre raiz de 121. Cuidado. Ele quer N2 sobre N1. Então N2 sobre N1. O 11 vai multiplicando. E o 3 vai dividindo. Por que cuidado, né? Porque se você faz N1 sobre N2, dá 3 sobre 11. Tá? Ah, não tem resposta aqui. Então não tem tanto problema com isso não. Resposta B de bola. Viu? Não é uma questão difícil. Trabalhosa. Você tem que fazer duas, três coisas. Mas é uma questão que você consegue montar um passo a passo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram. Arroba Eduard Física. E aí E aí E aí E aí Tchau.